Bom, então vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu sou professora Tereza Cardoso, do Departamento de Enfermagem Materno e Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio. E venho dar as boas-vindas a vocês para mais um evento da comemoração, que faz parte da comemoração da 81ª Semana Brasileira de Enfermagem da nossa Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, a primeira escola de enfermagem do Brasil. O nosso departamento materno e infantil montou uma programação com uma série de encontros temáticos na área da saúde da mulher, na saúde da criança e de gerência, todos voltados para o tempo de Covid-19. A nossa agenda vai ser disponibilizada mais adiante, com todas as datas e as referidas temáticas que vão ser abordadas. Bom, nesse momento eu queria reforçar com vocês o seguinte, o envio das perguntas deverá ser feito pelo chat. E ao longo da apresentação, ao longo da discussão, vai ser fornecido um formulário de frequência para que seja preenchido uma única vez para que as nossas monitoras possam fazer o controle de todos que estão participando. Bom, na semana passada, esse é o nosso segundo encontro, na semana passada nós abordamos o tema sífilis em termos de Covid, no cenário pandêmico que estamos vivendo. E hoje a nossa roda de conversa virtual vai tratar de concepção e contracepção em tempos de Covid. A nossa facilitadora será a professora doutora Cristiane Rocha, especialista em obstetrícia e vice-diretora da nossa escola. Passo então a palavra para ela, desejando a todos uma atividade profícua essa noite. Pode, Cristiane, começar a sua apresentação. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, como a professora Tereza falou, esse é mais um tema dentro de um conjunto de assuntos que vamos abordar em tempos de Covid. Nós preparamos essa apresentação para ser em torno de uma hora, então de sete às oito, mais ou menos, e que vocês possam, ao longo, ir colocando as perguntas que as nossas monitoras vão estar recolhendo para, ao final, ela poder passar para mim para que a gente possa estar conversando sobre o tema. Então, é um grande bate-papo. A gente veio trazer algumas reflexões sobre a concepção e a contracepção em tempos de Covid-19 e mexer um pouco com a gente com relação a isso, né? Pode passar o próximo, Vanessa, por favor. Então, a gente está aqui pensando por que falar sobre isso, né? Por que a gente pensou em falar sobre isso? Pode passar o próximo, Vanessa. Não tem como a gente falar em contraceptivo sem a gente lembrar dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, né? Se a gente continuar olhando para esse lado e achar que ele não é essencial, a gente vai acabar fazendo com que muitas mulheres, nesse período pandêmico, acabem tendo uma gravidez indesejada. Então, a gente tem que refletir para não retroceder em direitos já conquistados e a gente sabe que estamos numa época em que muitos direitos estão sendo retirados da gente, né? E esse é mais um deles que pode ficar ameaçado se a gente não discutir, não pensar neles e não exigir como a gente deveria estar exigindo, né? A Organização Mundial de Saúde também está recomendando que esses direitos sejam mantidos independente da epidemia por Covid. O que a gente não tem visto. A gente tem visto já os serviços já não priorizando esse atendimento e já não dando esse suporte às mulheres que necessitam de orientação para poder planejar a sua gravidez, para poder planejar o número de filhos que deseja ter. Então, pode passar o próximo. Então, falando em direitos sexuais e reprodutivos, só para a gente lembrar o quanto a gente lutou para chegar aqui, o quanto se discutiu e o quanto é fácil retroceder se a gente não olhar para esse lado. Então, a gente... Em 1948, o direito humano básico foi falado como direito sexual e reprodutivo como um direito humano básico e a cada encontro, né? Conferência Internacional dos Direitos Humanos em 1968, a Confederação Mundial de População, a Conferência Mundial de População e Desenvolvimento em 1974, em 1984, em 1984, em 1984, todos esses movimentos falavam de direitos sexuais e reprodutivos defendendo ele como um direito básico, né? Próximo. E aí, durante os anos, a gente vem acompanhando outros momentos, a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários, a Saúde. Tivemos a Década da Mulher com muitas conquistas, inclusive com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, em 1984, em que antes a mulher era vista mais por um lado reprodutivo e muito associado ao programa da criança, né? Então, eles foram separados e a mulher foi vista de uma forma mais integral. Então, a gente teve uma década de muita conquista em 1988, a nossa Constituição Brasileira, né? Nossa Lei Máxima, que diz que todo cidadão tem direito a planejar o número de filhos e o Estado a fazer com que ela tenha condição, né? Que ele dê condição para ela fazer esse planejamento. Então, na Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995, também foi falado sobre os direitos sexuais e reprodutivos e aí, no ano seguinte, a gente tem a Lei do Planejamento Familiar no Brasil. Uma lei que ainda não é cumprida, né? Como deveria, inclusive com interpretações erradas sobre o direito à laqueadura, onde a gente sabe que lá diz que é com 25 anos, que a mulher pode fazer mais de 25 anos ou dois filhos, né? Ela tem dois filhos. Só que, normalmente, os profissionais, eles juntam esse ou como e, né? Eles mudam, então, eles exigem que a mulher tenha mais de 25 anos e, pelo menos, dois filhos. E aí, as mulheres, por exemplo, que não querem ser mães, né? Sei lá, já são 30 anos e não querem ser mães. Com toda a orientação, né? Social, psicológica, com toda a equipe abordando o que precisa, né? Já que é um método definitivo, precisa dessa orientação e dessa certeza. mas que ela não quer ser mãe e ela fica tendo que se submeter a outras formas de métodos que, às vezes, é prejudicial à saúde dela ou ela não quer aquele método. Ela quer um método mais definitivo em que traga mais segurança. E isso, assim, a gente vê algumas mulheres, eu já conheço algumas já com seus 40, 40 e poucos anos, que a vida inteira tentou ter a laqueadura e não conseguiu porque não tinha nenhum filho e não era plano na vida dela ser mãe. Então, assim, é muito difícil. A lei ainda não é cumprida e interpretada de forma equivocada. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher veio em 2004 e aí, de programa, a gente passou a uma política e isso tem mais força e a mulher ficou com mais visibilidade e com mais atenção à sua saúde. Próxima. Além dos métodos do direito sexual e reprodutivo, a gente tem que conversar sobre isso porque a gente vê que o contraceptivo é o caminho para a maternidade segura. Então, a gente tem uma saúde pré-concepção, se a gente consegue ter esse planejamento, então, avaliar toda a saúde dessa mulher com exames, por exemplo, se ela tem uma sífilis, pode ser tratada antes de engravidar, se ela tem uma anemia, tudo isso, ela vai ter um corpo mais saudável para poder gestar e para poder ser acompanhada de uma melhor forma. Se descobre uma doença crônica, então, ela já vai ser acompanhada já com outro olhar, né, numa gestação já mais de risco desde o início do que ela já engravidar de repente com algumas situações em que ela até desconhece que precisa ser corrigida durante a gestação. Então, a gente tem uma saúde pré-concepção que a gente pode atuar quando ela planeja. É o planejamento social e econômico dessa mulher, né, que ela vai planejar a vida dela, se ela quer ter filhos depois que ela se formar, quando ela tiver um emprego, esse planejamento é permitido, isso traz uma saúde física e mental para essa mulher e, com tudo isso, a gente consegue uma diminuição da mortalidade materna e neonatal. Se uma mulher engravida em situações em que ela tem uma melhor saúde, um melhor planejamento social e econômico e também a gente diminui os abortamentos inseguros, porque muitas mulheres acabam recorrendo a esse abortamento inseguro, já que não é uma prática legalizada no nosso país e muitas morrem de infecção e hemorragia. Então, a gente tem além dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente tem um caminho para a maternidade segura com o uso dos métodos contraceptivos. Próximo, para isso. Além disso, as gestantes e puérperas são consideradas nesse momento do coronavírus como um grupo de risco para essa doença, desde 8 de abril pelo nosso Ministério da Saúde. não temos dados suficientes para dizer que elas sofrem mais do que as mulheres que não estão grávidas. Até alguns estudos mostram que não, que não há um risco maior. Mas a gente sabe que a gestante ela tem uma imunidade alterada, ela tem alterações anatômicas, fisiológicas, que podem dificultar uma recuperação caso ela seja contaminada. e aí a gente tem duas clientes, a mulher e esse bebê para dar conta. Então, foi bem acertado quando o Ministério da Saúde colocou elas como grupo de risco até para protegê-las no caso de um trabalho insalubre para elas poderem serem afastadas. Então, foi bem acertado essa indicação enquanto a gente não tem dados suficientes para garantir essa segurança da gestante e da puérpera diante desse coronavírus. Próximo, por favor. E diante de tudo isso, desse grupo de risco e desses efeitos inesperados na gestação, no feto e no puerpério, que a contracepção está sendo contraindicada nesse momento, que a concepção seja retardada e esperada para que a mulher não sofra os efeitos desse coronavírus que a gente não tem ainda a certeza de como que ele atua no organismo materno. E também um outro fator é por conta das UTIs que já estão bem lotadas. A gente já tem dificuldade normalmente de UTI materna e neonatal. Numa pandemia isso piorou, o sistema já está bem saturado e se a gente tiver mais gestantes e mais bebês, a gente pode ter uma falta de leitos e isso pode impactar no momento de uma mortalidade materna e neonatal. Então, diante de tudo isso, a contracepção nesse momento está sendo pedido para que as mulheres esperem e para que elas possam esperar, elas precisam ter acesso ao método. Então, a gente viu os direitos sexuais e produtivos, a gente viu a questão da mortalidade materna e a gente viu como que essa infecção ainda causa muita incerteza diante dos seus efeitos nesse período. Então, por tudo isso, a gente está conversando sobre esse tema. Próximo, por favor. Isso tudo que a gente colocou torna o atendimento para a contracepção indispensável. Então, ele é essencial e o que está deixando a gente muito aflito, como profissionais da área de saúde da mulher, é que ele não está sendo tratado assim. Eu tenho aqui uma ajudante que a gente está em contato pelo zap e ela me comentou que na unidade dela só estão fazendo as vacinas, que eles estão dando remédio para os pacientes crônicos. Então, a unidade básica não está atendendo ao planejamento reprodutivo e isso nos preocupa bastante. é próximo. E aí, os problemas que a gente começou a ver. Quais os problemas que a gente tem aí nesse momento? As consultas sendo desmarcadas pelos profissionais e pacientes, os dois com receio de contaminação, não. Então, os profissionais tanto, não só do SUS, não, os profissionais das unidades particulares. Conheço muitos médicos obstetras e ginecologistas que estão atendendo só as consultas de pré-natal e deixaram de atender a ginecologia para evitar, claro, o aglomeramento, evitar mais contato com pacientes e isso vai se tornar um problema e pode impactar em gravidez não planejada. Os métodos definitivos cirúrgicos estão sendo postergados, então, a gente está tendo esses métodos, essas cirurgias deixadas para depois, então, um atendimento essencial está sendo deixado para depois. É claro que a gente entende que os hospitais estão cheios, mas ele vai evitar justamente que a gente tenha mais pessoas precisando de UTI neonatal, a gente sabe que as laqueaduras pelo umbigo e as vasectomias são procedimentos que se faz de uma forma mais tranquila, normalmente interna pela manhã e no final do dia já é liberado. Então, são cirurgias que poderiam continuar existindo. A falta de acesso a informação e métodos porque não está tendo as consultas, então, isso é um grande problema e pensando num contexto internacional, a gente, muitos lugares não tem o SUS como o nosso. Algumas unidades não estão atendendo, outras sim e já é alguma coisa e a gente para para pensar nos locais em que a gente está sem emprego por conta do COVID, sem consulta, sem receita. No Brasil, a gente ainda consegue os métodos contraceptivos hormonais sem consulta, mas em alguns países não, em alguns países precisa da receita e aí sem receita, sem a anticoncepção. Então, a gente tem um contexto bem difícil diante dos métodos contraceptivos. Próximo, Vanessa. E aí, o impacto na COVID-19 na contracepção. Quando a gente viu todos os motivos para conversar e todos os problemas que a gente tem diante disso, a gente vê que o impacto é muito grande, né? 7 milhões de gestações podem ocorrer em 114 países de média e baixa renda se essas interrupções de atendimento continuarem a persistir por seis meses. Isso é uma projeção do Fundo das Nações Unidas. Então, a gente vê como será um grande impacto na saúde das mulheres. Próximo. E aí, o que está sendo recomendado diante de toda essa situação? Considerar a consulta de contracepção como essencial, como já falei algumas vezes aqui na apresentação. Ela não pode ser considerada como algo secundário. Ela faz parte desse combate ao COVID-19 e da proteção das pessoas, da proteção das mulheres, da proteção desses recém-nascidos que podem precisar de um atendimento e não ter pela superlotação já dos hospitais. Próximo. Evitar a troca e a descontinuidade de métodos. Então, aquela paciente que já está adaptada ao método, a gente não tem que pensar em troca nenhuma. Ela vai manter o método e vai continuar. Tem alguns estudos que estavam preocupados com a questão da coagulação sanguínea que a gente vê nos medicamentos hormonais e a associação de risco com a COVID-19 já que estão falando que a COVID-19 faz uma coagulação também grande. Mas, até agora, não se provou nada que existe esse aumento de risco para quem usa os métodos hormonais. Inclusive, é até pior. Quem já está adaptado, já toma seu anticoncepcional há mais de dois anos, o organismo já está adaptado a ele e nunca teve nenhum problema, a chance de ter alguma coisa é muito pequena. Quando a gente começa um anticoncepcional, é que essa chance de trombo são maiores. Depois, o organismo tem uma melhor adaptação. Então, não deve recomendar a descontinuidade do método hormonal por conta do COVID. A gente tem que manter essa continuidade. claro que a pessoa agravou, vai para um CTI, o método contraceptivo vai ficar aí realmente secundário e outras medidas vão ser tomadas, a medicação provavelmente não vai ser dada, outros medicamentos vão entrar até para não sobrecarregar o organismo, o fígado, que metaboliza muito os medicamentos. Então, aí é uma outra visão. Mas, quando os sintomas são leves, a mulher não precisa descontinuar o seu método. próximo. Outra recomendação, já que não é para engravidar, postergar a inseminação artificial e a fecundação in vitro. A gente sabe que, às vezes, a paciente já tem uma certa idade, já está com um estímulo já há um período, já está naquele processo e aí vai ter que avaliar benefício e risco com o médico que está acompanhando. Mas, o ideal é postergar até a gente saber como que vai cuidar das pessoas com essa doença até a gente ver ela melhorar esse quadro pandêmico. Próximo. E aí, o que está sendo recomendado também no pós-parto e no abortamento é orientar sobre os métodos e a oferta de DIU de cobre no SUS. Isso é uma recomendação do SUS, é uma norma técnica número 13 de 2020 que o Ministério da Saúde fez e que isso aí é uma coisa que eu já falo sempre lá na escola quando eu falo de métodos contraceptivos em aula que todo momento é momento da gente orientar os métodos contraceptivos. Então, mesmo quem não gosta de saúde da mulher vai lidar com mulher em vários cenários e essas perguntas básicas qual foi a última menstruação, qual o método anticoncepcional toma é necessário para todo o cenário. A gente sabe que tem medicações que são teratogênicas, então a gente precisa saber desses dados e orientar. E o Ministério da Saúde está reforçando com essa norma técnica que a gente tem que fazer isso. É muito triste ver aquela famosa frase de final de parto que falam para a mulher até o próximo ano, né? Então, o profissional já declara que ele não tem competência para estar orientando sobre os métodos contraceptivos. Então, ele dá um próprio atestado de incompetência quando ele fala isso. Se ele já tem esse prognóstico de que a paciente vai voltar daqui a um ano pela situação que seja, ele tem que tentar ensinar algum método que ela aceite, que o casal aceite e que ela consiga se proteger. Então, isso é uma função nossa no pós-parto e no abortamento também. Sempre foi. E a norma vem reforçar isso. Próximo. E o que está sendo recomendado também é que a gente tem que dar preferência aos métodos de longa duração, ofertar os métodos de longa duração. Quais são eles? É o DIU de cobre, o DIU de mirena, os bastões transdérmicos, subdérmicos. Então, esses são os métodos de longa duração porque eles permanecem dentro do corpo e por muito tempo. Então, a gente tem os de duração de 5 anos, tem os que duram até 10, bastões que duram transdérmicos 3 anos e esses são muito eficazes porque a gente não tem a questão do esquecimento então, é um método que no SUS a gente só tem o DIU de cobre mas no particular, nas instituições particulares tem a possibilidade dos hormonais de merena e dos bastões. Então, esse método ele ajuda o que? A não ter aquele retorno toda vez à unidade. Então, ele é um método muito propício para esse momento em que a gente tem que aguardar para gestar pela sua eficácia e por colocou ela não precisa ficar retornando como, por exemplo, uma pílula ou uma camisinha que ela tem que retornar o posto para estar pegando esse método. Próximo. Então, outra coisa é dispensar o método por um tempo maior o que é isso. Se antes a gente dava o método da pílula, né, da hormonal oral por três meses, a caixinha por três meses, a gente, dessa vez, a gente dispensa por seis meses. se a gente dava por mês uma quantidade de camisinha X, a gente aumenta para ela ter uma maior duração e também não precisar ficar indo à unidade por tantas vezes. Então, dispensar o método por um período maior é uma estratégia recomendada para diminuir o fluxo de pessoas nas unidades. Próximo. o acesso, dar acesso à contracepção de emergência, o acesso no sentido da orientação, no sentido de ofertar. E a gente precisa orientar a população que a contracepção de emergência, quanto mais cedo a paciente conseguir tomar depois, né, da relação, ela tem uma maior eficácia. A maior eficácia dela é até seis horas após o coito que seja tomada e depois de doze horas após a primeira pílula seria o melhor período de eficácia. Depois ela tem, tem, mas vai diminuindo, já não chega a ficar tão boa porque a pílula de emergência, ela, como algumas pessoas pensam que é abortiva, ela não é abortiva, né, então ela tem um outro mecanismo de retardar a ovulação, de espessar secreções, ela tem, ela dificulta a que o espermatozoide possa fecundar. Se já tiver fecundado, não adianta, aí ela vai tomar a pílula e não vai adiantar. Por isso que quanto mais cedo ela tomar, o efeito vai ser melhor. Então não adianta tomar daqui a cinco dias que ela não vai ter feito abortivo, como as pessoas pensam. Então é uma pílula de emergência, como ela diz, tem que ser, deu um susto, aconteceu, tem que buscar imediatamente o acesso a ela. Próximo. E aí outra recomendação é a orientação por teleconsulta. A gente tem uma resolução do COFEM que nos protege para fazer a teleconsulta. É uma questão, eu acredito, de organização das unidades básicas para fazer essas orientações. Muitas mulheres podem ser orientadas pela teleconsulta. E aí algumas vão precisar de ir à unidade, mas isso já faz um grande filtro para você saber qual a paciente precisa realmente ir na unidade, se for para colocar um DIU. Então assim, você já consegue perceber, então vai na unidade só para pegar a medicação que achou que é mais adequada para ela, para esse momento de contracepção. Então na teleconsulta a gente já faz toda a orientação do casal e aí já consegue fazer com que eles entendam qual é o melhor método para eles. Pode fazer os encontros de orientação pela teleconsulta. Então é uma questão de organizar o setor para usar as tecnologias como a gente está usando agora. Esse encontro seria presencial, seria num auditório e a gente está usando a tecnologia para continuar conversando sobre temas que nos interessam. E acredito que a tecnologia pode ajudar muito nesse sentido de fazer uma organização para filtrar quem precisa ir à unidade e para quem não precisa. Está valendo um relato de experiência com a utilização da teleconsulta e aí de 60 pacientes que eles atendiam numa manhã eles conseguiram reduzir para 10 porque os outros conseguiam os outros casos os outros 50 eles conseguiriam resolver pela teleconsulta. Então é uma estratégia a se pensar e se experimentar para a gente ver se a gente consegue dar conta e se funciona. Claro, se não funcionar por qualquer motivo a experiência não foi boa a gente vai retroceder mas eu acredito que para muitas mulheres uma orientação já vai ajudar. Às vezes a paciente deixa de tomar uma pílula num dia porque atrasou e ela acha que não pode tomar mais e aí acaba não tomando e se ela tivesse esse acesso de orientação a gente já ajudaria ela. Então a teleconsulta é uma chance da gente estar ajudando nesse período pandêmico. Então o próximo Tivemos no nosso formulário a oportunidade de deixar algumas perguntas então aqui a gente vai falar dessas perguntas enviadas e também logo após eu pedi à professora Tereza para me falar quais foram as perguntas feitas durante o chat então assim a apresentação era justamente para ser nesse período de 30 minutos para que a gente pudesse ver as perguntas e pudesse conversar com vocês e aí algumas perguntas que foram enviadas tinham relação com o método contraceptivo em si como funciona e o objetivo na verdade era para falar do método contraceptivo em tempos de covid o que está se falando sobre isso e não dos métodos em si mas ao final a gente vai deixar os nossos contatos para que vocês possam até colocar a necessidade de fazer grupos para conversar sobre os métodos contraceptivos a gente pode estar organizando isso e aí enviando o e-mail para a gente a gente consegue marcar uma nova reunião para falar dos métodos então para quem tiver interesse em falar dos métodos a gente vai deixar o final aí eu peço que vocês ou printem a tela ou fotografem para que a gente possa montar esses grupos e ajudar quem estiver precisando a conversar e a falar sobre os métodos contraceptivos em si mas eu achei interessante as perguntas e uma que falou sobre métodos anticoncepcionais masculinos esse é uma grande a gente tem poucos métodos ainda a gente tem a camisinha masculina a vasectomia e a gente tem anos uma promessa de uma pílula feita nos Estados Unidos e que ela nunca sai ainda está em estudo ainda nunca saiu e a gente tem um estudo também que está sendo é um estudo indiano que injeta no canal deferente uma substância que quando o espermatozoide passa ele arranca o rabinho dele e ele não tem condições de nadar para fecundar então também é uma pesquisa que estava uma promessa de ser lançada em 2020 mas 2020 ficou atípico não sei se vai ser e é um método que seria um método de longa duração para homens porque ele duraria 13 anos e se ele quiser reverter antes outra substância seria colocada nesse canal para desfazer essa substância que eles colocam então seria um método interessante para a gente que as mulheres vibram para ter um método masculino e que a gente possa relaxar um pouco dessa obrigação que muito é colocado nos ombros das mulheres e aqui também perguntaram como está o acesso aos anticoncepcionais nesse momento de pandemia acho que a gente falou um pouco disso que está muito dificultado muitos serviços estão suspendendo e isso está preocupando demais a gente medicamentos que cortam efeito anticoncepcional nós temos vários medicamentos então isso é importante quando se falar em medicação hormonal que a gente tem que estar orientando bem as pacientes porque todo medicamento que possa alterar a flora intestinal que possa causar diarreia e que possa competir com a metabolização no fígado pode diminuir a quantidade na corrente sanguínea e aí diminuindo o hormônio na corrente sanguínea vai ativar a hipófise então a gente tem que tomar cuidado com alguns medicamentos inclusive um que é para depressão e ansiedade que é uma erva que é a erva de São João ela diminui a eficácia então assim a gente pensa que é uma erva não vai acontecer nada então ela tem um efeito no anticoncepcional hormonal medicamentos para tuberculose como a rifampicina também então a gente tem alguns antirretrovirais para HIV e aí seriam outros métodos indicados para essas pessoas então a gente tem alguns medicamentos então vale a pena sempre quando for falar de medicação oral hormonal oral perguntar o que a paciente já está tomando quais são as medicações para confrontar se não há uma possibilidade de redução da eficácia deixa eu ver outra pergunta aqui que foi feita como convencer uma mulher em tempos de pandemia que não é o momento certo para planejar uma gravidez isso é uma grande pergunta a gente vai convencer falando desses dados que a gente não tem segurança dos efeitos dessa doença na gestação no bebê e no pós-parto então é para ela esperar um pouco a gente não pode obrigar ninguém a esperar engravidar mas a gente pode conversar e explicar o que está acontecendo as superlotações dos hospitais qual seria a orientação para manter um planejamento reprodutivo adequado em tempos de covid-19 então a orientação que a gente até conversou o melhor seria os métodos de longa duração se já faz algum método e está adaptado manter aquele método e se não tem nenhum método a gente tem que conversar com o casal para ver qual seria o que ele mais vai adaptar a realidade deles então assim o que a gente precisa dar é acesso às informações e acesso ao método isso é o que a gente tem que fazer nesse tempo e não ao contrário porque está acontecendo justamente ao contrário a gente está dificultando em um momento em que a gente precisa mais ainda a gente já precisava desses direitos garantidos a gente precisa mais ainda desses direitos né outra pergunta como a telemedicina pode auxiliar no atendimento a mulher em relação a contracepção pode auxiliar muito porque tem dúvidas e orientações que a gente pode conversar pelo telefone pelo zap pode ajudar muito não em todos os casos alguns casos a gente tem pacientes com comorbidades que precisam ser examinadas precisam de uma avaliação melhor mas em muitos casos a gente consegue é fazer uma filtragem e diminuir o número de atendimentos presenciais como podemos fornecer educação e saúde quanto a contracepção no planejamento reprodutivo em tempos de isolamento e é isso que a gente está falando em tempos de isolamento a gente usar as tecnologias e fazer um atendimento específico para aquelas que precisam do presencial e as outras perguntas tiveram muitas muitas mesmo mas tudo relacionado a questão do método em si e aí por favor mandem o e-mail que a gente faz um grupo é muito importante que a gente possa ajudar a quem está precisando conversar sobre o método contraceptivo e que a gente mantenha esse atendimento tem mais alguma pergunta Tereza pelo chat que eu não respondi e tentei responder as que foram mandadas pelo formulário Oi Cristiane está me ouvindo? estou ouvindo bem olha só primeiro te parabenizar pela apresentação muito didática bastante elucidativa e assim dentro das participações no chat a gente tem algumas reflexões sobre a situação de acesso às unidades de saúde esse acesso a gente sabe que está muito comprometido hoje nesse momento pandêmico com redimensionamento de equipes desativação de alguns serviços tem unidades básicas que não estão nem oferecendo pré-natal como deveria então a gente está vivendo uma situação muito difícil para garantir acesso aos usuários então algumas questões foram nessa linha de reflexões de como o SUS está enfrentando essa situação que nós estamos tratando aqui uma das questões que foi apresentada você de uma forma já respondeu que seria a sua opinião sobre a inserção do DIU no pós-parto e pós-abortamento e você já fez um slide sobre isso e você vou deixar para você falar e uma segunda aqui eu vou aos pouquinhos uma pergunta sobre a autonomia do enfermeiro em realizar uma consulta de ginecologia com ênfase no aconselhamento contraceptivo fora do SUS no âmbito das consultorias e educação e saúde vou passar essas duas aí depois eu volto com outras perguntas o primeiro foi do DIU a do DIU no pós-parto e no pós-abortamento é uma oportunidade da gente conseguir pegar aquela mulher para a inserção apesar da gente ter alguns indicadores de que às vezes ele se desloca às vezes ele sai porque o útero ainda está com muita contração ainda está voltando para o seu tamanho normal ele ainda vale o risco da gente colocar porque uma boa parte deles ficam então eu acredito que isso seja uma boa estratégia da gente aproveitar a mulher no momento do pós-parto e do pós-abortamento para a colocação eu oriento elas sempre a fazer um método de barreira enquanto a gente vai depois verificar o posicionamento desse DIU depois de alguns dias que ela vai fazer um ultrassom para ver o posicionamento eu oriento elas usarem um método de barreira se elas precisarem mas muitas vezes não é necessário porque elas estão naquele período do resguardo que a gente pede para que elas não tenham relação mas mesmo que a gente saiba que está no resguardo vale a pena a gente comentar sobre o método de barreira porque a gente sabe que nem todo casal faz o resguardo de 40 dias de 30 a 40 dias que a gente pede então a gente tem que estar orientando sobre isso Agora a autonomia que a gente tem para estar falando dos métodos se eles são métodos hormonais por exemplo a gente está muito amarrado realmente ao SUS porque eles são a gente pode prescrever desde que eles estejam num programa de assistência e que a gente estejam dentro de uma unidade a gente poderia prescrever porque ele está dentro de um programa de assistência apesar dele estar dentro do SUS ele está dentro de um programa de assistência mas não é muito comum a gente ver dentro dos consultórios a prescrição de hormônios por enfermeiros principalmente quando a gente vê pacientes com comorbidades aí eu acho que corre um grande risco quando a gente prescreve essas medicações para pacientes hipertensas cardiopatias né então é bom a gente ter um trabalho nesse sentido colaborativo então um trabalho junto com uma equipe agora os métodos naturais os métodos de barreira isso a gente não tem problema nenhum a gente está orientando indicando o que o que pega mais para a enfermeira quando são os métodos hormonais em que a gente precisa ter um respaldo de que a saúde daquela pessoa não vai ser comprometida e que a gente precisa ter um respaldo dele estar dentro de um protocolo de um ministério da saúde e que na verdade se a gente parar para pensar esse protocolo é feito por especialistas todos os programas que a gente tem aquele protocolo de medicação feito por especialistas então ali já existe uma prescrição prévia na verdade a gente está transcrevendo uma prescrição que já foi feita por especialistas para combate de tuberculose para combate da diabetes então a gente já tem aqueles protocolos fechados sai daquele protocolo a gente não prescreve mais aí é função de um médico que vai avaliar se deu uma reação alérgica que tem que mudar ou não fez o efeito então na verdade a gente acaba transcrevendo o protocolo que já foi estabelecido por especialistas naquele programa então a gente só tem que se respaldar nisso qual é o protocolo e se atentar que nem toda paciente pode fazer uso dessas medicações atentar as interações então tem que fazer uma boa anamnese para que a gente não tenha nenhum problema na frente com a saúde dessa mulher bom Cris agora a gente tem aqui uma pergunta que eu vou juntar as duas qual a importância do pré-natal em termos em tempo de pandemia e se o SUS está ofertando e agendando consultas durante esse período o pré-natal eu tenho visto que eles têm mantido apesar de algumas unidades terem espaçado um pouquinho mais mas tem algumas que têm mantido o pré-natal o que eles não têm mantido muito é a consulta ginecológica e a consulta dos contraceptivos mas o pré-natal eles têm mantido com melhor nessa confusão eles têm feito espaçamentos de horário em vez de deixar todas marcando oito da manhã como era marcava oito todo mundo pegava aquele número e ficava aquela sala de espera cheia de gente eles têm feito um espaçamento entre pacientes têm pedido para o acompanhante ficar do lado de fora das salas todos usando máscara distanciamento entre as pessoas na sala de espera tem acontecido o pré-natal o que mais está preocupando é a consulta ginecológica e o atendimento em relação aos contraceptivos numa necessidade que está tendo agora muito grande Ok, Cris aí vem mais perguntas voltadas para as medicações mesmo quais são os riscos os maiores riscos e os efeitos secundários no uso da contracepção de emergência e o uso do anticoncepcional oral com esquecimento em horários alternados desiguais perde quanto da sua eficácia Olha de percentual não dá para a gente dizer de eficácia quanto perde mas perde e por que isso acontece? Porque o hormônio ele é feito para manter ele todo alinhado estável para que não tenha nenhum estímulo da hipófise você toma naquele horário naquele dia para que aquele hormônio é como se você imaginasse uma linha retinha de hormônios se ele faz um decréscimo você deixou de tomar quer dizer aquela linha já não vai ser contínua ela já vai abaixar o hormônio na corrente sanguínea quando a gente baixa o hormônio na corrente sanguínea a gente faz feedback positivo para a hipófise anterior hipófise anterior com feedback positivo vai aumentar o que? estrogênio e progesterona desculpe FSH e LH que vai para estimular estrogênio e progesterona no seu ovário e vai fazer uma ovulação então isso que é importante é manter o horário para que aquela linha do hormônio na corrente sanguínea fique certinha e não faça nenhum decréscimo esse decréscimo vai fazer um estímulo na sua hipófise anterior e pode dar o start para você produzir os hormônios e fazer a ovulação então claro que se você esqueceu vai tomar aquela medicação naquele horário e vai seguir então assim se você esqueceu uma vez não vai ser isso que vai perder grande eficácia não porque aí também ele não vai abaixar tanto mas se você ficar todo dia esquecendo você vai fazer um looping de hormônio nessa corrente sanguínea uma hora está baixa outra hora está alto e esse looping é que estimula a sua hipófise então tem que tentar manter o horário para não diminuir ok Cris aqui uma pergunta também se você recomenda para uma paciente que tem o DIU instalado se ela deve associar o uso de preservativo no sentido no sentido das DST das IST sim porque você não consegue controlar as infecções sexualmente transmissíveis mas no sentido de gravidez não gravidez ela está protegida então é um método muito muito eficaz sim então aqui se a paciente não estiver em um relacionamento como deve ser recomendada a conduta com relação aos métodos contraceptivos e contra as DST então sem estar em um relacionamento na verdade a gente fala de relacionamento estável mas a gente não é garantia do que nosso parceiro não vai fazer nenhuma besteira então a gente sempre tem que tentar usar a camisinha masculina ou feminina para se proteger das IST e associado a isso a gente toma um método contraceptivo por conta dos sustos que às vezes a gente ocorre com a camisinha ou então às vezes pelas brincadeiras que se iniciam e aí a gente às vezes ah, um dia usa a camisinha outro dia não usa então muitas vezes a gente faz um método contraceptivo mais seguro e tenta usar o máximo possível a camisinha porque na verdade uma vez sem a camisinha a gente já pode se contaminar com uma IST mas a gente sabe que a vida de casal não é aquela coisa certinha de que ah, toda vez eu vou usar uma camisinha toda vez eu consigo a gente sabe que isso entre casal acontece de usar às vezes acontece de não usar e pelo menos para a gravidez você vai estar protegida se você usar algum outro método mas para a IST e numa relação instável em que você às vezes namora uma aqui ou namora uma ali aí a gente tem que estar sempre com a camisinha e a camisinha feminina tem gente que tem muita resistência mas ela traz um poder muito grande para a mulher porque ela decide colocar né quando a camisinha é masculina a gente dá esse poder ao homem porque ah, eu coloco uma hora eu coloco às vezes tira no meio da relação a gente já vê muitas queixas de mulheres assim ah, eu usava a camisinha com ele mas no meio do caminho ele tirou nem percebia então a camisinha feminina ela te dá um pouco mais de domínio dessa questão de uso né do preservativo então é eu é pena que a camisinha é pouco divulgada e também pouco estimulada no sentido de produzir uma camisinha feminina mais interessante do homem já tem um estímulo maior camisinha com sabor camisinha com cor com textura que esquenta que esfria e a camisinha feminina não tem muito investimento nesse atrativo que o do masculino já tem Cris olha só tem uma pergunta aqui para saber mais sobre o cuidado em relação a infertilidade no planejamento familiar no SUS sobre infertilidade tratamento para infertilidade abordagem sobre infertilidade no SUS a gente tem alguns serviços que atendem a infertilidade são poucos no SUS a verdade é que são poucos se eu não me engano um que é bom o que falam acho que Pedro Ernesto tem mas a infertilidade por exemplo tem pessoas que começam a tentar engravidar e a gravidez às vezes não é fácil às vezes demora um ano dois anos e às vezes a ansiedade da pessoa pela gravidez faz com que ela já busque um serviço de infertilidade quando faz todos os exames está tudo bem com ela está tudo bem com o marido mas existe o serviço normalmente se começa a tentativa de gravidez na unidade básica e aí vai sendo acompanhado pelo médico da unidade básica e ele encaminha para esses serviços especializados para para atendimento da infertilidade ok Cris tem uma pergunta aqui que fala sobre o teletengimento e qual seria o contato para direcionar essas famílias para esse tipo de serviço se existe se você tem indicação de algum contato ou se de repente isso poderia ser respondido posteriormente até no e-mail Esse serviço é o que é recomendado fazer para diminuir o número de atendimentos presenciais e atender aqueles mais simples aqueles casos mais simples que uma orientação já ajudaria e a gente está respaldado pelo COFEM nesse sentido que eu coloquei mas eu acredito que não está sendo realizado pelo nosso pelo nossas unidades básicas não tem o conhecimento de alguma que esteja realizando então eu coloquei aqui como uma provocação da gente pensar em usar essa ferramenta para ajudar nesse período e aí poderia ser usado o telefone da própria unidade básica para telefonar para os números das pacientes a unidade básica poderia providenciar um telefone móvel que pudesse fazer pelo WhatsApp e aí pudesse fazer já um contato visual para poder mostrar algum material educativo então teria que ver qual a melhor forma qual a melhor estratégia que cada unidade poderia fazer mas assim a intenção foi trazer essa provocação da gente poder não deixar as mulheres desamparadas de informação e de atendimento ok Cris olha só o que pode se esperar no período pós-pandêmico em termos da cultura e saúde dentro dessa temática que está sendo abordada agora repete por favor Tereza o que pode se esperar no período pós-pandêmico em termos da cultura em saúde cultura em saúde nessa temática que está sendo explorada nessa live olha o que a gente pode a gente pode ter um progresso mas a gente pode ter um retrocesso por isso que eu estou chamando a atenção aqui dos nossos direitos sexuais reprodutivos se a gente não começar a tentar mudar isso a tentar falar que é um serviço essencial ele pode ficar secundário não ninguém se importou com isso ninguém falou nisso então já que a gente está ainda mais num período de recessão a primeira coisa que vão cortar são os métodos contraceptivos vai tudo para todas as áreas e os métodos contraceptivos vão ficar sempre em segundo plano e a gente sabe que quem é mais afetado quando um método não é disponibilizado e não tem são as mulheres então uma gravidez é do casal mas a gente sabe muitas vezes que essas mulheres são abandonadas pelos seus parceiros criam seus filhos sozinhas então a gente pode ter um efeito bem ruim né pós-pandêmico de a gente não conseguir resgatar o que a gente estava já com um certo avanço ou a gente pode fazer o contrário a gente pode começar a falar a gritar a exigir a montar estruturas de atendimento e na enfermagem nós somos a maioria mulheres e na unidade de saúde a maioria quem faz esses atendimentos de planejamento reprodutivo são as enfermeiras então eu penso que a gente não pode deixar esse barco afundar então a gente pode ter uma coisa boa ou uma coisa ruim dependendo das nossas ações que a gente tenha nesse momento com relação a esses direitos ok aqui tem uma pergunta como a profissional pode ajudar uma gestante já na ponta que deseja uma laqueadura mas relata que a instituição não está atendendo o procedimento como garantir esse direito bom ela é uma gestante ela precisa ter no nosso SUS uma série de documentos que ela leva do planejamento reprodutivo quando ele está funcionando né isso aí que vai ser o grande a grande interrogação para a equipe quando a paciente gestante chegar e disser que foi uma pergunta muito boa que eu não tinha refletido sobre isso a gestante vai chegar na nossa unidade sem os papéis porque não teve acesso ao planejamento reprodutivo e aí vai ter que ser uma decisão da equipe que está lá eu tive uma oportunidade com um médico de assinar uma uma laqueadura de uma mulher que era HIV positiva terceiro filho uma gravidez já de risco para ela e ela não tinha os papéis mas o médico falou ela tem toda a indicação pelo planejamento pela lei do planejamento para fazer mas ela não trouxe os papéis eu vou fazer e vou assinar você assina comigo? perguntou para mim né eu falei para ele eu assino porque a gente conversou com ela eu e ele juntos conversamos fizemos toda uma abordagem explicando do método irreversível toda a situação e ela também disse que queria e a gente fez essa assinatura para ela poder fazer então assim a equipe pode avaliar a situação e assinar em conjunto diante desse cenário pandêmico da falta de acesso e de ver a gravidade a situação de saúde dessa mulher próxima a gravidez ser uma situação que ponha a vida dela em risco pode ser não só em risco físico mas mental social tudo isso a gente pode avaliar e se é um desejo dela e do casal se é um desejo do casal se ela tiver um parceiro que possa ser realizado ok aí a outra pergunta é se há disponibilidade da vacina do HPV pelo SUS e se a inserção do DIU na hora de ouro é o melhor momento então a vacina pelo HPV tem pelo SUS só tem uma faixa etária não é para todas as faixas etárias mas tem disponível pelo SUS e a outra é do a inserção do DIU na hora de ouro então assim a inserção do DIU no pós-parto e no pós-abortamento a gente já tinha falado que seria uma boa uma boa oportunidade apesar do risco de expulsão de deslocar é uma boa oportunidade para aproveitar a paciente naquele momento uma pergunta que fala muito é sobre essa questão do fluxo de atendimento no SUS como é que fica os atendimentos aos casais na fila para fertilização in vitro que já estavam em acompanhamento para recepção de ovos ou já fazendo terapia hormonal uma vez que esse processo precisa ser bem monitorado e nesse momento como é que você imagina esse andamento eu imagino que cada caso está sendo avaliado em particular e como eu falei pessoas às vezes com já idade avançada em que já está com um processo em andamento e que a chance de engravidar daqui a pouco já diminuiria eles devem estar avaliando risco e benefício junto com o casal para fazer porque assim a recomendação é esperar postergar a gestação mas a gente tem esses casos especiais em que às vezes não dá para ser postergado e a gente também tem a questão todo tratamento também não é barato a questão dos estímulos hormonais é um tratamento que também não é barato e se for particular também tem a questão de pagar o procedimento e pode ser que já esteja tudo planejado e que o casal decida correr o risco mas a orientação é para a gente esperar sempre que possível ok aqui uma pergunta sobre abordagem junto a adolescentes como que deveria ser tratado junto aos adolescentes as orientações tanto do uso de métodos contraceptivos e se existe possibilidade das adolescentes inserirem também o DIU de cobre e os riscos do uso de hormônios desde a adolescência vamos por parte o DIU de cobre na adolescência já tem algumas algumas recomendações de que não teria problema de usar o DIU antes de uma primeira gestação mas já tem outros não que já dizem que como ele corre risco às vezes de perfuração de útero e essa pessoa nunca teve um bebê e pode de repente inviabilizar aquele útero e às vezes se tem um medo de fazer essa inserção então para adolescente tem que pensar na minha percepção para adolescente seria muito bom aquele bastão subdérmico que fica por três anos e vai trocando a ação hormonal na adolescente vai ser como em qualquer mulher a chance inicial de trombos de AVC tudo tem que ser visto histórico familiar com relação a essas doenças para ver se é adequado indicar ou não o método hormonal para adolescente a consequência para ela ou para uma mulher na idade adulta de efeito colateral vai ser o mesmo era essa do DIU e do hormônio era isso Tereza o fone está fechado Tereza o microfone Oi desculpa era sobre o DIU e quanto a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis mas você já abordou na questão do uso do preservativo uma outra pergunta que trata de um caso que se uma mulher que tem o DIU durante algum tempo e com a ausência de menstruação e de um momento para outro começou a sangrar se é recomendada a consulta nesse momento pandêmico e de isolamento social para avaliar a situação dela É isso ela deve estar falando do DIU de Mireno que tem hormônio hormônio é isso hormonal porque o DIU com hormônio ele tem período ele pode ficar um período sem sangrar e às vezes ele pode ter uns escapes mais pra frente pode acontecer uns escapes de sangue se for escapes assim pequenos e em um período curto não tem nenhuma necessidade de buscar atendimento agora se for um sangramento intenso e que perdure por muito tempo aí é importante estar avaliando Ok Uma outra pergunta em relação ao SUS se o bastão é oferecido pelo SUS Não infelizmente não esse bastão ele não é oferecido pelo SUS ele só no particular e e aí o médico tem que inserir também né então ela tem que comprar o bastão e ainda tem que pedir para o médico inserir então são dois gastos Ok e aqui a última pergunta se existe alguma contraindicação no uso contínuo de anticoncepcional no tratamento da endometriose Alguma contraindicação? É uso contínuo da tratamento de endometriose Não a gente claro que como todo hormônio vai ter o risco dos efeitos colaterais então a gente vai sempre avaliar isso se a pessoa está bem adaptada e não teve nenhum episódio de trombo de trombose né de AVC nada disso ela pode e deve manter o tratamento agora caso ela ela tem algum efeito né colateral aí vai ter que suspender e tem que ver uma outra forma que poderia tratar esse cirúrgico para aliviar um pouco aí teria que conversar e ver cada caso Ok Cris essa foi a última pergunta encaminhada pelos participantes e aí a gente vê que ao término dessa pandemia nós vamos ter uma luta significativa no que diz respeito às políticas públicas da saúde da mulher principalmente na cultura de gênero né que está se estabelecendo entre nós então assim os serviços de uma forma geral foram bem desestruturados e vai precisar realmente de bastante bastante esforço para a gente recuperar isso tudo que foi fragilizado nesse momento como você falou quem sabe a gente possa até fortalecer mais ainda essa essa oferta de serviços Bom Cristiane A gente pode passar a próxima Vanessa a próxima slide Aqui é só para fechar que contracepção muda vidas então uma coisa a gente imaginar engravidando aos 15 anos de idade outra coisa a gente imaginar engravidando já madura já com uma outra situação de vida então a gente atrapalha muito o progresso das mulheres o progresso da sociedade quando a gente tem essa mudança de planos com uma gravidez não planejada o próximo Vanessa então aí são os contatos que eu tinha falado que vocês podem acessar tanto do Facebook da nossa escola tem o Instagram então vocês podem printar a tela ou fotografar tem um link do projeto de extensão que a gente tem que é o espaço educativo para o cuidado de mãe e bebê que tem várias postagens sobre o cuidado do bebê cuidado da mãe tem o Instagram tem um link do Instagram da Liga de Saúde da Mulher que são os alunos que fazem mas com bastante vídeos com bastante conteúdos importantes sobre saúde da mulher e o e-mail que eu falei que vocês podem estar encaminhando uma necessidade de fazer um grupo e de repente é encaminhado algumas pessoas e a gente faz um grupo e conversa sobre os métodos contraceptivos em uma sala que a gente fale realmente só da ação deles dos efeitos em que a gente possa discutir melhor o próximo Vanessa então pela atenção obrigada e eu passo a palavra a nossa moderadora professora Teresa bom agora eu vou passar aqui pelos agradecimentos né agradecer a professora doutora Sônia Regina que é a diretora da escola de enfermagem Alfredo Pinto ao professor doutor Fernando Porto que é professor do departamento também de enfermagem materno infantil e diretor da Proex a todos os docentes do DEME e aqui um agradecimento especial aquilo que eu chamo de bastidores né as nossas monitoras as nossas bolsistas Ana Rodrigueri Isabela Pinheiro Sandro Valim a mestranda Vanessa Grossi e aqui eu vou incluir os colaboradores externos Flávio Rocha e Pedro Alberto e sem eles normalmente a coisa não aconteceria então aqui vai eu muito obrigado a todos a todas por essa ajuda por esse auxílio pra gente poder oferecer esse momento acadêmico esse momento de tanto de tanto conhecimento que a gente pode compartilhar que a gente pode estar dividindo e aí gente agradeço a participação de todos né que participaram dessa live e aguardamos vocês para o próximo encontro nosso que será dia 27 de maio às 19 horas tá o link daqui a pouco vai ser disponibilizado também e fica aqui a nossa mensagem para todos de que fiquem bem fiquem em casa e cuidem-se uma boa noite a todos e mais uma vez obrigado boa noite tchau